Quando eu botava aquela camisa, eu jogava por mim, minha família, meus amigos e pelo povo brasileiro. Bate o Romário, bateu! Vai gol! Gol! Defender a seleção do seu país é uma coisa de extremamente importância e relevância. Quando se trata do país de futebol que é o nosso, você bota mil vezes tudo isso que eu te falei. É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! E a Globo vai entrar em campo com um time de grandes marcas. Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Mio Relax, Vivo, Brama Duplo Malte.